Essa fase é bem bacaninha até. E a gente tem um Sheriff no final dela. Tá, avancemos. Tem esses inimigos aqui que eu vou precisar ficar farmando. Ô, pra vida. Boa. Vou precisar ficar farmando. Eles tem um pequeno porém, que eles ficam virando essas bolinhas. Então se eu não derrotar eles rápido, eu simplesmente me ferro. Não vai me acertar. Derrotei isso. Se eu deixo esse fogo passar, ele faz isso daqui. E aí essa estátua ataca duas vezes. É chato isso. Mas, acontece. Quando você derrota uma certa quantidade de inimigos, você ganha um drop deles. Bem bacana isso. E agora, eu vou ficar fazendo isso daqui. Eu vou acelerar e aí eu vou ficar conseguindo alguns power-ups pra eles. Não sei se assim. Dá pro dragão, já peguei. Dá pro little samson. Eita. Calma. E... No jogo, você vai ter que fazer isso de vez em quando. Ficar farmando. Só que eu não gosto de ficar farmando sem utilizar o fast forward, porque demora muito. Então eu fico farmando dessa forma. No modo easy, eles dropam as coisas com muito mais facilidade. Muito mais. Já no modo normal, é bem mais complicado. Então eu prefiro ficar utilizando o fast forward pra isso, que é bem mais prático. E aí é só você ir derrotando eles, que pronto, você vai ganhando. No jogo, eu não lembro também se... Eu não lembro se o drop, ele diminui ou não, quando você não derrota eles. Mas é sempre bom você ficar de olho do outro lado, que também fica parecendo inimigo. E eventualmente eles podem dropar alguma coisa pra você. Então o jogo tem vezes que ele vai dropar coisa pra você, tem vezes que ele não vai dropar. Então varia muito. Agora eu só preciso de mais dois upgrades pra prosseguir. Eu tô precisando dele. Preciso de uma poção pro dragão. E um upgrade. Esse daqui vai pro ratinho. Se eu não me engano, dá pra colocar mais upgrades neles. Mas eu primeiro vou focar em pegar essas poções. Isso. Agora mais um upgrade. E esse vai pro golem. E a vida também nesse jogo é bem importante. E como eu falei, se você perde o Little Samson, Aí você perde uma vida. Só perde uma vida dessa forma. Precisar do ratinho também com a vida cheia. Pra enfrentar o chefe. O próximo que ele vai jogar vai ser um power up, que ele me deu. Não, não foi. Ah, pegar só pra pegar mesmo. Então eventualmente isso vai acontecer. Eu vou fazer igual eu fiz no meu outro canal, o Ed que joga, pra quem me conhece. E lá eu joguei também Little Samson. Só que o que eu fiz lá foi um pouquinho diferente. O que eu fiz foi colocar na descrição dos vídeos. Algo que eu também já fiz no primeiro episódio desse projeto aqui. Eu coloco na descrição dos vídeos. Na descrição do vídeo em si. Eu coloco uma timeline. Onde vocês podem ir clicando. E aí vocês podem ir farmando. Ou melhor, vocês podem ir farmando. Não, eu vou farmando. Vocês podem ir pulando o farming. Caso vocês não queiram ficar assistindo eu farmando. Deixa eu só verificar uma coisa. Se mais alguém vai precisar de upgrade. Não. Eita, calma. Little Samson não vai precisar. Tá, quem precisa de vida é só o Samson e... O... O Golem. Tá, são dois que eu não preciso me preocupar. Calma. Isso, desce aqui. Ótimo, foi derrotado. Dropou nada. Dropou nada. Cuidado com os espinhos, eles causam muito dano. Calma. É, aqui não vai precisar de upir ao máximo eles. Tá, uma poção que eu não precisava. Tudo bem. Calma. Isso. Eu vou primeiro eliminar você. Eu vou eliminar você também. Pegar o coraçãozinho que eu tô precisando. Calma. Isso. Boa. Boa. Tô indo bem até. Tá, calma. Calma. Calma que dá pra passar isso aqui. Pronto. 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 Calma. Calma que dá pra passar aqui tranquilamente. Perfeito. Agora vou deixar curar um pouquinho. Aqui eu já elimino você. Tô mudando ali pra ele sem necessidade, mas... Por que não? Pega isso aqui. Foge. E agora começa uma parte mais chatinha, que são desses inimigos ali. Você vai ter que ficar pulando eles. Eles são bem chatos até. Bom, ali só tem um power up que eu não preciso. Power up de vida. Mas eu não preciso, então tudo bem. Saiu isso. O ratinho é o único que pode fazer... Eita. É o único que pode fazer isso aqui. Então... Vou usar isso aqui. Pegar isso daqui. E rápido. Trocar pelo hero Samson. Esse for pra tomar dano, ele que tome. Isso. Perfeito. E agora a hora desse chefe. Esse aqui é um chefe que não é difícil, mas... Eu preciso... Ficar com o ratinho na hora que ele for aparecer. Isso. Aparece por aqui, vai. Isso. Dá pra dar um hit kill nele só com... Essas bombinhas do ratinho. Boa. Agora eu só preciso chegar aqui. E... Pronto. E agora eu vou conseguir... Causar um dano bem alto nele. Pronto. Chefe derrotado com o... Ratinho voador. Ah, não consegui fazer o ratinho voar. Eu gosto de fazer isso. Mas é basicamente isso. Pra quem não entendeu, eu fui rápido demais. Eu vou explicar rapidinho como é que é. Você vai chegar com o ratinho. Quando ele estiver começando a aparecer, você vai chegar no local, entrar nele, literalmente. E aí você vai começar a jogar suas bombas lá, que elas vão explodindo e causando muito dano. Porque enquanto ele tá aparecendo, o jogo ele vai considerar como se o inimigo estivesse ali. Só que o inimigo não vai te causar dano. Então você vai causar dano no inimigo. Porque as bombas do ratinho, elas explodem toda vez que elas encostam em algum inimigo. Então vai começar a causar muito dano nele. E você vai diminuir a vida dele muito rápido. Depois que você passar nessa fase do mago, ele vai se tornar aquele monstro grandão. Então é só você começar a socar ele o mais rápido que você puder com o golem. E aí pronto. Você simplesmente consegue derrotá-lo com muita facilidade. Essa é a forma mais prática de você derrotar esse inimigo.